Bem-vindo, Ares! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 21 de outubro de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje é um dia de grande significado para Ares. As energias cósmicas estão em movimento e o seu signo está no centro da ação. As estrelas revelam que é o momento perfeito para focar nas finanças e na carreira. As mensagens de seus anjos e guias chegam até você intuitivamente. Você pode esperar descobrir respostas para perguntas que está pensando, como se deve permanecer em seu emprego atual ou procurar um novo, ou até mesmo se aventurar em iniciar seu próprio negócio. Essas respostas se manifestarão por meio de sincronicidades, como o aparecimento de números angélicos ou encontros inesperados com pássaros. A leitura também indica um período de transformação em sua vida. Sua energia e perspectiva estão mudando, levando você a um novo nível de consciência. Conecte-se com o seu eu superior para se abrir para novas oportunidades e viver uma vida abundante e livre de dívidas. No que diz respeito aos seus relacionamentos, este é o momento em que você atrairá pessoas que pensam como você. Você terá a oportunidade de se cercar de pessoas que o respeitam e valorizam. Seu carisma será magnético e você se encontrará em situações em que outras pessoas desejarão fazer negócios com você, conversar, quem sabe, até iniciar relacionamentos amorosos. Além disso, as cartas sugerem a possibilidade de viagens no futuro. Isto pode significar a oportunidade de explorar novos destinos e enriquecer a sua vida de formas inesperadas. Lembre-se de que você pode influenciar seu destino. Use a técnica do truque do Gateway antes de dormir para programar sua mente subconsciente com seus objetivos e sonhos. Isso o ajudará a atrair as oportunidades necessárias para manifestar seus desejos. O Sol de Libra e Plutão se enfrentam esta manhã, querido Ares, ameaçando desencadear desentendimentos em seus relacionamentos profissionais e românticos. Tente encontrar beleza em quaisquer convulsões que o encontrem quando a lua de Capricórnio se liga com Urano, revelando bênçãos ocultas. Mantenha a guarda alta quando uma quadratura em T severa se manifestar acima, voando sob o radar com limites fortes e evitando drama. Invista em novas ferramentas de autocuidado quando Vênus e Júpiter se alinharem, promovendo luxo e bem-estar. Você sentirá uma mudança quando Luna entrar em Aquário e Mercúrio em Escorpião, liberando seu gênero interior e sua natureza decisiva. Você precisa de ajuda e quanto mais rápido perceber isso, melhor. Uma ligação oportuna para um amigo ou mentor pode ajudar muito a estabelecer sua paz de espírito e posição na vida. As mudanças às quais vocês têm resistido começarão a fazer mais sentido e vocês iniciarão o processo de implementação dessas mudanças. Não deixe seu ego atrapalhar a necessidade prática. A desconfortável aliança atual de Mercúrio com o Libra, que agrada as pessoas, e Netuno sacrificial pode inadvertidamente revelar algum comportamento codependente em um, ou mais, de seus relacionamentos interpessoais. Nenhum ariano que se prese quer acreditar que faz algo que não seja de sua livre e espontânea vontade, e ainda assim, você ainda é humano. Com compaixão, examine algumas das maneiras pelas quais você dá um pouco demais, e como isso pode esgotar você e levar ao ressentimento. Na primeira metade do dia, continua a haver foco em áreas da sua vida que não parecem estar sob seu controle, querido Ares. Na verdade, você está em um ciclo importante de despertar para as suas necessidades, principalmente nos seus relacionamentos. Embora a atenção extra que você dá a outras pessoas em sua vida seja benéfica, exagerar pode levá-lo a ignorar algumas de suas próprias necessidades e desejos. Se houver problemas iminentes, tente fazer melhorias sem se pressionar. À medida que o dia avança, você pode se sentir muito mais relaxado e pronto para se divertir. Pode haver um bônus ou uma sensação de mais abundância com Vênus e Júpiter em harmonia. O desejo de compartilhar sua felicidade, alegria ou boa sorte com outras pessoas é um tema. Você pode se sentir compelido a satisfazer seus sentimentos de bondade para com alguém especial em sua vida e reservar um tempo para fazer algo semelhante por si mesmo. Alimentos e atividades reconfortantes e técnicas de cura para a mente e o corpo podem ser um forte atrativo. Em resumo, Ares, o universo está fornecendo a você uma abundância de energia positiva e oportunidades neste momento. Aproveite essas influências cósmicas para criar a vida que você deseja e seja grato por cada experiência, pois tudo é uma lição em sua jornada. Siga a sua paixão e aproveite o passeio! Leitura de tarô de hoje para o seu signo Cartão 1 – O Louco Hoje, Ares, você está em um ponto de partida emocionante. A carta do louco indica que você está enfrentando novas oportunidades e começos. Você pode ter que tomar decisões importantes em sua vida e é crucial tomá-las de coração. Não tema a mudança, pois este é um dia para abraçá-la com entusiasmo. As energias estão empurrando você para começar algo novo, seja no amor, na carreira ou em qualquer outro aspecto da sua vida. Carta 2 – O Mágico O mago é uma carta que fala da sua capacidade de manifestar seus desejos. Hoje, seus esforços anteriores e trabalho autônomo estão dando frutos. Você é o criador da sua própria realidade e as ferramentas estão em suas mãos para alcançar o que deseja. Confie em suas habilidades e na sua capacidade de influenciar positivamente o seu entorno. Este é um dia para agir com confiança e determinação. Carta 3 – O Oito de Copas O Oito de Copas sugere que é hora de deixar para trás certos costumes e hábitos que não lhe servem mais. Você pode se encontrar em um processo de mudança emocional e estar disposto a abandonar velhos modos de vida que não o beneficiam mais. Este processo pode exigir alguma reflexão e tomada de decisão, mas leva você a um futuro melhor. Não tenha medo de liberar o que não lhe serve e olhe para frente com determinação. Hoje é um dia para lembrar que você é o criador do seu destino e que está em um momento emocionante de mudança e crescimento. Confie nas suas habilidades, abrace novas oportunidades e tenha coragem de abrir mão do que não lhe serve mais. Este é um dia para seguir em frente com confiança, Ares. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Tome uma atitude, Ares À medida que a lua crescente em Capricórnio nasce, você se sentirá cada vez mais motivado para buscar novas oportunidades para avançar em sua carreira. No entanto, você pode enfrentar as restrições que certos compromissos ou parcerias podem impor à sua capacidade de crescer quando o Sol em Libra forma a quadratura com Plutão em Capricórnio. Há um enorme esforço feito de sua parte para se capacitar em sua carreira. Mas se quiser estar no controle, talvez seja necessário renegociar alguns de seus acordos. As coisas podem não correr exatamente como planejado ou suas finanças podem estar passando por mudanças neste momento, por isso a necessidade de um pensamento flexível é importante. Reserve um tempo para examinar seus sentimentos e pergunte-se como você precisa ser flexível. Passar um tempo no meio da natureza ajuda você a relaxar e reequilibrar suas energias por dentro. Quanto mais você for capaz de se reconectar consigo mesmo, mais facilmente as respostas chegarão até você, então reserve um tempo para si mesmo hoje e ouça a sabedoria da sua intuição. Grandes mudanças estão a caminho, então prepare-se reequilibrando sua energia interna e proporcionando um tempo de natividade muito merecido. Números da sorte Seus números da sorte para 21 de outubro são 28, 17, 39, 41, 15, 33. Amor diário Imagine que você está voando em um tapete voador no céu hoje, olhando para o mundo inteiro, Ares. Exceto que você não está sozinho, você está com seu amor se estiver casado. Se solteiro, você está com sua alma gêmea. O clima cósmico de hoje é um dos mais esperados do ano quando se trata de romance, porque a doce Vênus, nosso planeta deusa da atração e do prazer, se ligará lindamente ao glorioso Júpiter, o deus planeta dos milagres. Você é o evento principal, então vá lá e encontre a magia esperando por você. Um dia tão bom não acontece com frequência. A Lua está em Capricórnio e na sua décima casa, porém hoje está em quadratura com Netuno na sua décima segunda casa. Essa configuração enfatiza como ser transparente com seu parceiro sobre as coisas que você geralmente não compartilha com outras pessoas ajuda a alcançar mais conexão e realização no relacionamento. Estamos tão condicionados a manter certas coisas para nós mesmos porque, caso contrário, seríamos supostamente julgados ou condenados ao ostracismo por outros. No entanto, ter tais crenças em suas parcerias torna muito mais difícil ter uma conexão espiritual com seu parceiro. Além disso, quais são os seus padrões negativos inconscientes nos relacionamentos que acabam sabotando-os? Ter crenças e filosofias de vidas semelhantes às de seus amantes geralmente ajuda você a lidar com essas coisas com muito mais facilidade. No trabalho, uma tendência está se acumulando nas últimas semanas e o resultado aparecerá hoje. Prepare-se para aproveitar o resultado. Mantenha a companhia de pessoas que pensam como você. Uma ideia de negócio inovadora surgirá da sua conversa. Seja contente com o que você tem. Não deixe a ganância cobrir você. A bondade da sua alma o ajudará a ficar longe de coisas erradas. Seu trabalho dá sentido à sua vida? Você se sente espiritualmente conectado ao seu trabalho? Todas essas são perguntas a serem feitas hoje, pois a Lua está em Capricórnio e na sua décima casa. Uma das coisas mais importantes que precisamos em nosso trabalho, para que ele nos proporcione uma realização mais profunda, é sentir que nosso trabalho nos conecta a algo maior do que nós. Sua vida espiritual não se aplica apenas à sua prática de yoga ou meditação, ela deve se espalhar por todas as áreas da sua vida, especialmente naquilo que você passa a maior parte dos seus dias fazendo, o que inclui o seu trabalho. A Lua está em quadratura com Netuno em sua décima segunda casa, ajudando você a reconhecer que tomar consciência de quaisquer emoções negativas em relação ao seu trabalho o ajuda a obter mais realização. Isso ajuda você a criar hábitos e padrões mais saudáveis, permitindo que você tenha mais sucesso no que faz. Saúde Você tem feito uma dieta pouco saudável ou tem comido fora com frequência. Hoje seu estômago suportará o peso. Você pode sentir dor. Vá com calma. Coma comida simples e caseira. Aumente a ingestão de água. Em breve você estará de volta aos trilhos. Evite álcool. Cuide de suas peças dentárias. Escovar duas vezes é uma boa ideia. Você pode sentir uma forte necessidade de se expressar durante esse período. Canalize sua energia em atividades como dançar, escrever ou falar em público. O melhor cristal para usar é a cornalina, que promove coragem e autoexpressão. Desfrute de alimentos picantes como pimenta ou molho picante para aumentar sua energia e fogo. Família e amigos Sua vida amorosa está estagnada neste momento. Portanto, você deve passar tempo com pessoas solteiras e alertas. Isso vai te mostrar que há muito o que fazer na vida, exceto estar com um parceiro. Você pode tentar reunir novas dicas para receber alguém novo em sua vida se estiver totalmente solteiro agora. Deixe as pessoas guiá-lo hoje, Ares, porque parece que elas o levarão a um lugar muito prazeroso. Então desista da liderança e deixe-se ser um seguidor pelo menos uma vez. O Sol primordial está se movendo através de Libra e sua sétima casa de relacionamentos e casamentos individuais, então você está com vontade de formar uma dupla dinâmica, em vez de seguir sozinho, como de costume. Ao longo do dia, o Sol se estenderá pelo céu e formará um cestil de apoio à Lua em Capricórnio e a sua décima casa de aventura e horizontes ilimitados, então parece que você e alguém especial poderiam cruzar algumas fronteiras, sejam elas literais ou metafóricas. Compatibilidade No trabalho Sagitário Apaixonado Aquário Consorte Capricórnio Sua cor da sorte hoje Laranja Vermelho Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiac Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!